E no meio da Brasileira Bora minha banda, você deseja o musical melhor forrado que a Ui Leu do C3, Mercadoria E aí, se eu escurralar no meu barraco, você vai ficar louca Louca de prazer, do couro raio do brilho Você deitando a minha cama, eu vou te arrepiar Bora se esfregar, de pó que eu não pego Também não arreste, bora, 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 bora Bora se esfregar, bora, 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 bora Bora se é cama, bora, 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 bora Se é que é parede, sol no ralo e rola E no ainda, papai Seu melhor forró do Piauí brasileira 28 anos de emancipação, papai É nós na praça da estação Pintiçaria Brasil Paita Prit Prefeitura Municipal de Brasileira Secretaria de Cultura Meu secretário Gila Ferreira Vai Tô namorando uma prostituta